Tu é corno E eu que estava cantando no show e um cliente não gostou Sou porque eu disse corno, na música, eu disse a ele Se não gostou é porque é corno Em seguida o pau quebrou, eita boi bravo O show rolando, no barzinho tranquilão O mano cantando, voz e violão Mas algo aconteceu depois de uma canção Uma música de corno, o cliente não gostou não Na direção do cantor rapidamente o rapaz foi Falou que não podia cantar música de boi O homem se doeu, falou que aquilo era impróprio Disse que o cantor estava sendo cornofóbico O cantor parou, sem nada a entender E ali em cima do palco começaram a debater Tá doido como não, vou cantar música de corno Cês são esses que mais bebem, que dão mais retorno O cantor se explicando sem entender coisa alguma Porque é algo inusitado, alguém reclama de uma música Já pensou música de corno, no chão não poder Os cantor de sertanejo como ia sobreviver A discussão perdeu o controle e o cantor foi pra cima O corno revidou, tava numa valentia E a gente já sabe o porquê ele não gostou Certeza que das gaia da mulher ele lembrou De proibido corno, placa nem pode botar Eles são os que mais frequentam, que gastam mais no bar Quem lembrar de um chifre quando ouve uma música Ei nem vai pro sertanejo que lá toda hora é um A parceiroостuto Ah! Ah! Ah!